Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, estou de férias, como vocês podem ver, estou aqui na praia, mas não esqueci do canal, não vou abandonar vocês. E hoje eu vou ensinar para vocês uma animação para vocês divulgarem um Instagram de vocês bem interessante, bem legal. Vou deixar aqui do lado, passando. Essa animação você pode colocar aí para divulgar o seu Instagram. Então, mostra o perfil, né? O seu perfil, o nome do seu perfil. Ficou bem legal, bem interessante. E eu usei o CapCut. Para quem não conhece, é um editor de vídeo para celular. Eu já tenho três vídeos sobre ele aqui no canal, vou deixar a playlist linkada aqui na descrição para vocês, tá? Então, hoje a gente vai aprender a fazer essa animação por lá. E no final, para você editar, você precisa fazer aí o processo do chroma key para remover o fundo verde, que também é bem fácil e tem já vídeo gravado aqui sobre isso, tá bom? Então, eu espero muito que vocês gostem. Vamos ao vídeo. A primeira coisa que vocês vão fazer é baixar no celular um gravador de tela. Eu uso esse aqui, ó, ADV Gravador, para você conseguir gravar a tela do seu celular. Você pode escolher esse ou qualquer um outro que você baixe aí na Play Store. Depois, você vai acessar o Instagram e vai fazer a gravação de tela do seu perfil. Então, vem aqui no Instagram. Acessa o seu perfil e faz uma gravação aí da tela, fazendo assim, ó. Arrastando para baixo e para cima para filmar aí o seu perfil, certo? Depois, com esse vídeo pronto, a gente vai editar no CapCut. Bom, e agora, dentro do CapCut, a gente vem em um novo projeto. Seleciona o vídeo que a gente quer editar, clica em Adicionar. Aqui no CapCut, eu vou arrastar o vídeo para eu ver exatamente a hora que eu começo a mostrar aqui o meu perfil, ó. E aí, eu vou fazer um corte para eliminar essa primeira parte da gravação. Então, clico aqui e dou um Excluir. Então, aqui eu comecei a mostrar, ó, o meu perfil. E aí, eu vou fazer um corte também para eliminar a parte final, né, onde eu paro de gravar. Então, eu vou cortar aqui, vou dividir e excluir esse pedaço final. Excluir também o encerramento, que é a propaganda aí do CapCut. Depois que eu fiz isso, eu vou silenciar o áudio, né, que é aqui, ó, vou mostrar para vocês. Nessa parte aqui que você silencia o seu áudio. Então, eu vou apertar aqui para silenciar o áudio. E qualquer ruído que tem aqui nessa gravação, ele vai silenciar. E aí, a gente vai começar a colocar a moldura. Então, você vai clicar aqui em cima do seu vídeo e vai vir aqui nessa opção Animação. Vou circular aqui para vocês, ó, essa animação. Então, clica aqui na Animação. E aí, a gente vai escolher essa animação de combinação, a última opção aqui. Aqui tem vários tipos de animações, vocês podem dar uma olhada. Eu vou escolher a do celular, smartphone. Vou escolher essa daqui, ó, 3D smartphone. E vou dar um ok. Olha só como que fica. Então, o celular vem vindo, girando, rodando e mostrando ali a gravação. Depois ele some e vai embora. Achei muito legal essa gravação. Então, é assim que a gente faz. A gente coloca o nosso vídeo dentro dessa moldura. E aí, para a gente conseguir usar isso em vários vídeos, a gente pode modificar o fundo. Aqui o fundo está preto. Então, eu vou deixar o fundo em verde. Para isso, eu tiro a seleção do vídeo, ó. Assim está selecionado com a bordinha branca. Quando eu clico, eu tiro. E eu venho aqui no tela. Essa opção aqui, ó. Vou circular para vocês, ó. Em tela. Então, a gente clica aqui na tela. E aí, a gente escolhe cor. Aqui, ó. Cor. Eu vou escolher um verde clarinho que eu consiga tirar depois no chroma key, certo? E ok. Então, ficou assim, ó. A minha animação do celular vindo já com fundo verde. Agora, a última etapa que eu faço é adicionar um texto com o nome do meu Instagram para as pessoas conseguirem me achar. Então, como que eu faço isso? Tiro a seleção do vídeo novamente e vou procurar agora pela opção de texto. Adicionar um texto e aí eu vou escrever arroba você super digital. Prontinho. Aí, aqui eu quero um plano de fundo para ele ficar mais destacado. Então, eu vou colocar um plano de fundo aqui, ó. Clicar no plano de fundo preto. Aí, você pode colocar da maneira que você achar melhor. Você pode colocar em cima ou colocar embaixo. Vou deixar embaixo. Acho que ficou bom assim, ó. Depois, é só você ajustar clicando aqui na extremidade do seu texto. E arrastando para ver a duração que você quer, né? Que ele apareça. Então, eu vou deixar ele sumir um pouquinho antes da minha gravação sumir. Vamos ver como que está ficando, ó. Aparece aí o celular. Aparece você super digital. Aí, ele vai ficar durante o vídeo todo aparecendo. E depois, ele some também. Aqui no texto, eu ainda vou colocar um efeito. Vou clicar aqui na camada de texto e vou vir aqui em efeitos. Vou colocar esse efeito de onda de entrada no meu texto. E também vou clicar para fazer um efeito de saída. Efeitos. Venho aqui em animação. Escolho efeito de saída. E coloco onda saída saindo também. E aí, a animação toda vai ficar assim. Prontinho, gente. Agora, é só você vir aqui em cima, ó. Para você exportar o seu vídeo, tá? E gravar. Depois, você vai usar o efeito chroma key. Tanto aqui no cap cut, como em qualquer outro editor de vídeo que você já esteja acostumado. Para você remover esse fundo verde e conseguir inserir essa animação no seu vídeo. Bom, pessoal. Vou mostrar para vocês também como que a gente remove o fundo verde, né? Eu estou aqui com a introdução desse vídeo já aqui. Eu vou clicar nessa opção aqui. Eu vou circular. Que é a opção de sobreposição, tá? Então, eu clico aqui em sobreposição. Adicionar sobreposição. E vou pegar o vídeo, né? Que eu gravei aí, né? Que eu salvei a animação do cap cut. Então, ó. O vídeo vai ficar assim, ó. Percebam que ele vem aqui para dentro do meu outro vídeo com o fundo verde, tá certo? A gente pode redimensionar também, ó. Você pega com os seus dedos, faz tipo uma pinça, né? E posiciona aí onde você quer a sua animação. Então, você vê certinho aí o lugar que se adapta melhor aí dentro do seu vídeo. E para remover o fundo, a gente vem com esse vídeo de baixo verde selecionado. A gente procura essa opção aqui, que é a opção de chroma key. Vou pinçar aqui com o lápis para vocês enxergarem. Então, você vem aqui no chroma key, clica. Seletor de cores, ele abre essa rodinha e você vai puxar essa rodinha até a cor verde, tá? A rodinha tem que ficar na cor verde, porque é essa cor que a gente quer sumir com ela. Aí, a gente vem aqui em intensidade. Aí, você pode, né, aumentar um pouquinho aí a intensidade para sumir com o verde. Mas não coloque muito, porque se o seu perfil tiver coisas verdes ali dentro, ele some também. Eu deixei a intensidade como 5, vou ver como que ficou. E aí, com calma, vocês vão vendo, vão ajustando. Vou até diminuir um pouquinho mais, vou tentar deixar com 3, mais ou menos. Então, eu venho aqui de novo, vou lá na parte de chroma key. E mexo um pouquinho na intensidade, tá? Tem que ir com cuidado para ele não tirar demais, ó. Vou tentar deixar com 3. 3, é, 2. 2, acho que já ficou bom. Ó, já sumiu com o verde e não apagou as coisas que tinham dentro do meu perfil. Ok? Então, é assim que a gente remove o fundo, tá? Aí, fica dessa forma depois. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não esqueçam de dar um gostei aqui para mim, deixar o seu like e o seu comentário. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí